Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo, ele reagirá porque eu sou um deus, capitão pátria, The Boys da LBK, que foi a última música que ele lançou, e também me pediram. Eu não iria trazer agora, porém, desde ontem quando eu escutei as músicas sobre The Boys, eu acabei me interessando um pouquinho mais, então resolvi te escutar ali pra conhecer um pouquinho melhor. Um detalhe, vocês devem estar notando que minha cara não está tão clara assim como normalmente, está até um pouco mais escuro pra cá. Eu tive que dar uma baixada aqui na lâmpada, tipo, só, você viu? Eu encicava uma coisa mais assim, não sei se no vídeo vai ter tanta diferença, mas fica diretamente nos meus olhos. E agora sim, fica um pouquinho mais pra baixo, assim, não pega direto nos meus olhos, porque meus olhos andam realmente muito cansados. Eu mexo bastante no celular durante o dia, durante a noite. E quando eu estou gravando, tipo, por mais que eu esteja mexendo no celular, eu acabo ficando um tempinho sem, porque eu falo, falo, falo e tal, mas a luz aqui, como é muito forte, anda cansando demais, demais meus olhos. Tanto que, está uma coisa que eu já devia ter comentado em outros vídeos dos outros dias, mas que eu andei notando que eu ando falando, olhando muito pra cá, assim, muito pro outro lado, pra baixo, justamente porque a luz está muito forte pelos meus olhos. Então, uma coisa assim que está começando a me incomodar, eu acho que é só justamente de noite, sabe, sei lá, o ambiente e tal. Durante o dia eu não sinto isso, mas quando eu gravo de madrugada como agora, eu acabo sentindo esse cansaço maior nos olhos. Mas, enfim, é só comentar, assim, só pra contextualizar o porquê, ultimamente, porque os próximos vídeos, provavelmente, vão estar com a luz um pouco mais baixa, assim, pegando mais aqui embaixo e não tanto aqui. E porquê que, ultimamente, eu ando olhando tanto assim pra cá e olho pra baixo e fecho praticamente o olho e tal. Mas, enfim, o título, porque eu sou um deus, é o que combina muito bem com o personagem, pelo que eu sei dele. Justamente, se eu considerando superior aos outros, que é pelo também que eu vi na música do Kaito, que ele lançou ontem, que eu trouxe aqui para o canal. Então, é um título que se encaixa com o personagem. Tô curioso pra conhecer um pouquinho mais sobre o Capitão Pátria. Homelander, nunca esqueci, desde que eu descobri que o nome dele, o original, seria Homelander. Eu achei esse nome tão legal, nunca mais esqueci. Desculpa. Mas, enfim, antes da quantidade ao vídeo, peço pra que, por favor, se inscrevam no canal. A gente tem seis vídeos novos aqui, todos os dias, desde de manhã até de noite. Comenta aqui embaixo, nos comentários, o que vocês querem que eu traga para o canal, ok? Mas, agora sim, vamos ver em 3, 2, 1 e... já! Hum, é um coral, tem bastante gente. Então, todos os dias, se cada um dessa nação eu posso salvar, a quem todos eles poderão te amar, e no fim de suas vidas clamar, será eu. Então, a todos eu peço que gritem, ao seu novo Deus. O que ele falou de pra todos os sete, eu iria dizer, se não me adorarem eu vou morrer, esses sete seriam quem? Os outros heróis? A verdade é que eu sinto desprezo pela humanidade, sonho pra esses vermes e tudo se tornar a verdade. Luz, acha mesmo que consegue me chantagear? Tudo bem, deixa comigo que é chi e eu posso matar. Eu sou o capitão, eu sou o capitão, eu sou do maneira, se abrindo a minha mão, a tua putidão me roube em as alturas, e isso me traz expressão. Fica assim, não. Eu sou o meu, sou do mundo, eu sou eu, eu, porque eu sou o teu, eu, porque eu sou o teu. Ok... A música está deixando-se bem claro realmente, com um personagem que se considera bem superior. A imagem perfeita para uma era, capitão, 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 capitão. Os garotos pressantes são pares para mim, sem comparem eles aqui eu vou dar um ver. De novo o meta do Rio e luz estrela eu vou ter que dizer, desintegra esse filha da puta, ou os dois vão ter que morrer. Você me desobedeceu, seu planinho não me convenceu, por causa de um vídeo que eu sou do mal, na TV mostrar o meu verdadeiro eu. Esses caras estão tentando acabar com todos os sete, brutos te avisam, no meu filho ninguém mexe. Comigo não se mexe, está cheia de flecha, caiu um avião que eu já estou na manchete. Filho do Sul, a mãe sempre te escondeu a verdade, mas agora você enxergar a realidade. Não comenta um erro, precisamos ficar juntos. Daí, somos melhores que todos, somos melhores que tudo. Minha terra se atrapada como uma divindade. Seres humanos acham mesmo que podem nos controlar. Poucos entendem o meu plano, acham que é maldade. Heróis e humanos, ninguém consegue me pagar. Porque dessa placa eu sou o capitão, todo planeta vem na minha blusa, a sua multidão me move em as alturas, e isso me traz diversão. O país é meu, Samuel, eu gosto bastante de ser o plano de essa música. Eu sou eu, eu, porque eu sou teu, eu, porque eu sou teu. Tiraram meu milho de mim, tiraram tempestade de mim, até quando será assim. Estão traçando o seu fim, quando eu me irritar, vocês vão me pagar. Não dói ser só vingança, mundo inteiro acaba remis, remis, não doçam apenas de remis. Não escolherei me amar, serão tratados como herentes. O país é meu, nada é meu, todo mundo só é meu. Porque eu sou teu, eu, porque eu sou teu. Uh, ok, gostei bastante dessa música. A forma como ele canta em muitos momentos é bem agressivo mesmo, o que combina até com as cenas ali que vai mostrando do personagem. Enfim, eu gostei muito dessa música, a forma como ele falou. Não pode dizer assim que eu entendi muita, muita coisa, porque eu não olhei The Boys, mas estou com muita vontade agora, ainda mais depois dessa música. Mas eu fiquei com umas coisas assim, um pouco mais curiosas ainda. Principalmente a lista do filho dele, o filho dele tem poderes ou habilidades também, ou a lista de alguém normal. Lando disso ele fala sobre falar algo para todos os sete, não lembro agora a frase exatamente. Mas, esses outros sete seriam os outros heróis, então, tipo, meio que me obedeçam ou morrem. Não importa quem vocês sejam, vão morrer. Imagino que seja algo assim, porque ele é muito tipo de personagem que falaria algo desse tipo, sabe? Pelo pouco que eu vi dele, eu já consigo, assim, deduzir mais ou menos como ele age. Mas, é uma música que foca bem esse lado mesmo, de como ele se acha superior, assim, tanto que em muitos momentos a música cita sobre isso, e de, basicamente, quem se opor morre. É, bem simples, né? É uma música que deixa isso bem claro em muitos momentos. Aí ele fala que tiraram a tempesta dele, e também tiraram o filho dele. O que acontece com o filho dele? Fiquei curioso. E a tempesta? Até então, na música do... Kaito, que o Rei de ontem, falava que ele, tipo, ele meio que ficou com a tempesta, porque ela meio que sobreviveu ali ao size dele, algo do tipo. Desculpa. E, por isso, eles ficavam juntos. Mas ele fala, tiraram a tempesta de mim, e depois parece alguém todo machucado ali, que eu suspeito que seja ela. Fiquei de sangue e tal. Tipo, quem conseguiria fazer aquilo com ela, se ela resistia ao size dele, se ele, supostamente, seria o mais forte? Não sei, agora fiquei ainda mais curioso, até com bastante vontade de olhar agora a deboche. Mas, enfim, como eu falei antes, mas vou ter que repetir, eu gostei muito dessa música, a forma como ele falou sobre o que aconteceu ali com o personagem. Não, sobre o que aconteceu não. Sobre como ele é, como ele age, assim, toda essa gratividade na música ali, em muitos momentos, sempre exaltando bem o personagem, sempre colocando ele como um deus, como um superior. Porque é isso que eu já vi na música sobre o Kaito, e é basicamente isso que eu já vi na internet sobre ele, que ele exalta bastante, sempre como superior, sempre sendo um deus. Então, acho que nessa questão, a música passou muito bem. O tipo de coisa que mais marca até na música é esse fato do personagem se exaltar bastante, entende? Então, essa música aqui foi ótima, acho que até vai pra minha playlist de músicas favoritas. Não tenho certeza, mas acho que sim. Na J5, eu tenho uns 80% de certeza de que vai. Porque eu realmente gostei bastante. Só uma pena que eu não pude entender muita coisa ali, que ele falou até de todos os personagens, já que ela tava de estrela, luz, alguns outros que eu não vou lembrar o nome agora. Mas como eu não olhei, ainda não consigo entender. Mas, enfim. Então, acho que o vídeo foi esse. Nossa, eu tenho um vídeo mais rapidinho. Enfim, então o vídeo foi esse. O link do vídeo original vai estar aqui embaixo, aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau.